A Igreja Pão da Vida, juntamente com o projeto Amor em Ação, realiza neste sábado mais uma ação social. Desta vez estamos na congregação do bairro Barrocas, aqui em Mossoró. Uma tarde preparada com muito carinho para toda a comunidade. A ação voluntária entregou às famílias do bairro roupas, cestas básicas, leite, serviços de saúde, de beleza, pinturas faciais com as crianças e muito amor envolvido. A pastora Angela Berti, que está à frente do projeto, conta como é a organização para que esse dia tão especial aconteça. É sempre de muito trabalho, mas de muita gratidão e de alegria no servir ao Senhor. A gente se prepara semanas antes e quando chega o dia é tudo muito intenso, mas o Senhor que é bom, Ele envia os obreiros, Ele envia os reforços, a gente chama de reforços. Os irmãos vão chegando e dizem, ô glória, reforço chegou, porque realmente é muito trabalho. E um diferencial lindo que a gente teve nessa ação é a união dos irmãos das outras congregações da Pão da Vida. Então hoje, como vocês podem ver, a gente tem aqui, por exemplo, a colaboração da pastora Silvana, lá do bairro Belo Horizonte, que vem com a irmã Lídia, assim como outros irmãos. E um envolvimento muito grande, com muita intensidade, do Ministério de Evangelismo, da sede, do Ministério Infantil, um acolhimento na chegada dos pequenininhos, dos irmãos à congregação. Então sempre é, a gente não tem como dizer que não tem trabalho, mas é um trabalho que é, a gente tá cansado e já tá pensando na próxima ação? É assim que a gente fica, é assim que a gente se sente, porque sempre é muito prazeroso a gente servir ao Senhor e ver o resultado, que é sempre a alegria dos nossos irmãos em receber, em sentir o amor, o cuidado de Deus. A gente olha assim, e talvez a gente nem pare um pouquinho pra mensurar a grandeza, né, do que Deus faz numa ação como essa. Quando a gente dá uma paradinha e a gente começa a analisar tudo que foi feito, é que a gente consegue perceber o quão grande, né, poder de Deus em mover corações pra poder realizar uma ação como essa, porque a gente atende centenas de pessoas, né, numa ação como essa, numa comunidade como aqui do bairro Barrocas. Então, é, corações que se estendem através das suas mãos, a doações que não é só de Mossoró, não é só da Pão da Vida Sérgio, são irmãos que acompanham a gente à distância, que se sentem Pão da Vida, que abraçam os projetos, né, da Igreja Pão da Vida, porque sabem que vem do coração de Deus. Então aqui, é, você vai ver que tem doações de irmãos da Europa, doação de irmãos de vários estados do Brasil, eu tava sentada ali com uma senhora aí, fiquei tão feliz, porque enquanto ela falava da alegria de receber, né, os presentes que ela pôde escolher, porque além de receber, é, eu posso escolher, né, chega e escolhe as suas peças, os seus itens. E ela me falava, gente, isso é tão lindo, eu disse, ela foi me mostrar, ela disse, olha aqui essa pelúcia, era uma pelúcia pra um enxoval dela, né, outra gravidinha que tava aqui. E ela disse, olha que coisa linda. E quando eu falei pra ela, eu disse, olha, essa pelúcia veio da Europa. E ela encheu o olho d'água, por quê? Porque ela não tinha ideia de quantas pessoas estão envolvidas numa ação dessa e de onde vem, né, pessoas que amam e que lançam sementes de amor e que frutificam em um terreno como esse. É muito poderoso, é muito lindo e é tudo pra louvor, honra e glória do Senhor. Fico muito feliz, porque o que eu entendo por igreja é isso aqui. O envolvimento da comunidade não pode ser só na parte religiosa, a parte social, porque a palavra de Deus nos diz isso em Tiago capítulo 2. Do que adianta? A sua fé sem obra é morta. O apóstolo Tiago chegou a dizer, o que adianta você dizer, irmã, vai embora, fartai-vos, se você não der a ela o mantimento do cotidiano. Entenda pro mantimento do cotidiano o que foi feito aqui hoje, cesta básica, leite, roupa, calçado. E o mais bonito aqui, Manu, é que a pastora Anja consegue organizar com as irmãs um ambiente de loja e dá a liberdade das irmãs entrar e escolher. Hoje foi escolhido, acho que cinco peças, cada um escolheu cinco peças. Isso de graça. Uma irmã disse pra mim aqui agora, pastor, isso aqui é ação social. Eu já fui em outra ação, pastor, não fiquei nem lá, vim embora. Aí você vem aqui e inclui a parte de beleza, as irmãs sendo tratadas do rosto, pele, sobrancelha, a parte de corte de cabelo, a parte das unhas. Você dá a elas a possibilidade de fazer aquilo que no dia a dia elas não têm condição financeira pra fazer. Então a igreja proporciona tudo isso. Enquanto existem igrejas que condenam a sobrancelha, a pão da vida faz. Usa as mulheres da pão da vida pra fazer. Então isso dá a elas uma alegria muito grande. E eu como pastor, presidente e fundador desse ministério, a minha alegria, a minha gratidão a Deus é imensa. Eu me emociono, porque eu sempre sonhei com uma igreja assim. Já participei de três igrejas antes de chegar a pão da vida, mas nunca pude fazer isso. E hoje eu vejo o envolvimento de uma igreja numa obra que Deus deu a direção pra gente fazer. hoje imagina a quantidade de irmãs e crianças que saíram daqui felizes. E nós vamos voltar aqui no dia da criança pra fazer uma grande festa pra essas crianças. Isso é pão da vida. É por isso que nós somos chamados de igreja do amor. E não foi nós que falamos, foi o povo que começou a dizer a pão da vida é a igreja do amor. Esse momento é gratificante, é glorioso, né? Que nós precisamos se envolver. E a pão da vida tá aqui, ó. E são voluntários. A você que faz parte da família pão da vida, são pessoas que estão aqui hoje ajudando aqui nesse trabalho, nessa ação, voluntariamente, por amor. Por amor ao seu irmão. Nós estamos bem pertinho aqui da casa do pai. E não só hoje, mas nós estamos aqui com as nossas guerreiras que amanhã vão estar lá fazendo o almoço dos moradores de rua. Estão aqui colaborando. A importância é viver verdadeiramente o evangelho de Cristo. Ajudar o irmão, fazer essa comunidade se sentir amada. Porque o nosso ministério é um ministério diferente. É um ministério de amor. Onde tem também aqui o amor em ação. Que tem também as voluntárias que ajudam a fazer essa obra. Então, que Deus venha abençoar mais e mais. E venha despertar nós, como servos do Senhor. Ver esses momentos e sentir prazer de se vir a Deus. De se vir a Deus com amor. Colaborar com essa ação. Você já pensou como o mundo seria diferente se cada igreja fizesse esse trabalho? Começasse a meditar, refletir esses momentos, o final de semana, na sua comunidade, na sua igreja? Seria diferente. Então, o amor vai fluindo e nós vamos vivendo o amor de Cristo, que é a importância. Resgatando. Nós precisamos recomeçar, reaprender a viver esses momentos. No momento que estamos vivendo nessa era de desamor, de discriminação. Mas a nossa igreja, o nosso povo trabalha por amor a Cristo. Essa é a diferença. Um trabalho que só é possível ser realizado através de doações e voluntários dispostos a servir os mais necessitados. O coração está a mil, né? Primeira vez que eu estou participando de uma ação social da Pão da Vida. E é um sonho, o qual um dia eu disse pra Deus que queria participar. E hoje o Senhor está me concedendo isso. E é um sentimento, assim, um amor tão grande pelo próximo. E Deus, Ele está me dando a oportunidade de usufruir desse amor. De expandir esse amor que eu tenho pelo próximo. É impactante, né? O ofertar, o dar. Porque quando nós estamos na posição de ofertar, estamos na posição de Senhor. Quando nós dividimos, né? Então, assim, não há a palavra correta. É impactante uma coisa tão simples, uma atitude tão pequena. E a gente vê o sorriso que arranca, assim, aquela alegria do fundo da alma. Não tem palavras. Muito, muito impactante, muito emocionante. Isso é irmandade, né? Isso é Pão da Vida. Estou muito feliz, né? Muito gratificante, né? Estava ali fora, né? Já participei ali com as crianças. Aí cheguei aqui, estava a irmã fazendo o cabelo dela. Eu vim aqui ajudar. É maravilhoso poder participar. Muito feliz. Coração transborda de alegria. Eu estava aqui cortando o cabelo e a minha maior alegria é ver um sorriso no rosto, né? Quando a gente termina, assim, de servir. Porque o prazer é servir. É o prazer que eu tenho de estar servindo nessa tarde aqui, juntamente com todos aqui. E dando um pouco de cada um de nós, né? E sabendo que não tem coisa melhor do que a gente estar servindo no reino do céu, né? Então é só gratidão, só alegria. E quando terminar aqui, está tudo ok. Vem essa linda, essa senhora jovem linda aqui, ó. Chegou na hora certa e vou completar ano. Ó, então vai completar ano. Estou achando muito bom participar. E chegou na hora certa, porque eu vou completar ano quinta-feira. E eu não imagino a Anete chegar a essa oportunidade para me se ajeitar e ficar bonita. O que é que você ganhou hoje aqui na Ação? O que eu ganhei foi logo uma roupa para me vestir, para tirar foto, sabe? E a cesta básica, que eu estava precisando também. O sentimento dessas pessoas que recebem esse carinho é um só. Gratidão. Eu vim com minha família, minha avó, minha mãe e meus irmãos. E o que é que você está achando da Ação? Muito legal. O que é que você está mais ansiosa para poder participar hoje? Das pinturas, da escolhinha das roupas? Das pinturas. Você gosta muito de pintura? Sim. Uma ação muito boa, acolhendo todo mundo. Não só quem é evangélico, quem não é também. E principalmente também buscar a Deus, né? Que teve a oração muito boa. E todo mundo saiu com alimento, seus filhos com brinquedos, com roupa. Uma ação muito, muito boa mesmo. Dani, você veio com quem hoje para essa ação? Veio eu e minha família todinha. E ainda veio a vizinhança. Estou achando ótimo. A igreja bem grande, dando roupa. Estou achando maravilhosa essa igreja. E você está feliz? Com quem você veio hoje? Eu vim com essa reca de menina aqui. Eu vim com Antônia, com Ana, com Tiziane. E com Sofia. É, com Bias e Sofia. E o que é que você ganhou hoje aqui na ação? Eu ganhei roupa, pirulito e a coroa de Jesus. Quando eu recebo alguém que fala assim, eu gostaria de participar. Como que eu posso participar? Eu sempre gosto de incentivar e dizer, não espere ter muito para fazer. Eu estava hoje relembrando e com muita alegria. Eu sempre emociono, não tem como. Porque eu lembrei que inclusive aqui, nessa congregação, a primeira ação que a gente fez, a gente não tinha nada. A gente não tinha um arara para colocar as roupas, sabe? A gente pendurou no cordãozinho e colocou os cabides. Para colocar os calçados, a gente não tinha uma sapateirazinha. A gente colocou uma tábua, inclusive na época. A gente riu muito porque eu disse, gente, a tábua era toda torta, inclusive bamba. A gente lançou assim um tecido em cima para tentar deixar arrumadinho. E eu me emocionei porque eu pensei assim, Deus, só é muito bom. Porque naquela época a gente já fazia sem esperar ter. É o que a gente falou naquela ação dos moradores de rua. Não espere porque talvez você diga assim, ah, eu vou esperar para fazer. Gente, você pode fazer. Quando você entender que o pouco que você acha que é, o que você tem para oferecer, é resposta de oração de alguém, é cuidado de Deus para essa pessoa, você sempre vai fazer. E aí Deus vai abençoando, Ele vai gerando. Eu aprendo que primeiro você se dispõe. Aí Deus vê que você quer fazer. Você não está esperando ter para fazer. Senhor, eu quero fazer com o que eu tenho. O que eu posso fazer? Com o pouco que eu tenho, o que eu posso fazer? E os frutos vão vindo. Então quando eu olho hoje, uma terceira ação aqui, nessa mesma congregação, nessa proporção, dessa forma a gente só pode louvar a Deus, porque é Ele quem faz tudo. Então assim, é sempre sobre isso. É fazer, como fazer, como é que eu vou fazer. E é disso que Deus se agrada. A nossa disposição, com essa motivação, de fazer para o nosso irmão, como se fosse para nós. E eles recebem sempre muito isso. Eles sentem, a gente ouve isso. E esse ouvir do que eles sentem, através de cada detalhe numa ação dessa, isso tudo é louvor para o Senhor. Então a gente faz como para Deus, e é o nome do Senhor que é glorificado nisso. E é o nome do Senhor que é glorificado nisso. Nos ajude a continuar essa obra de amor. Seja um colaborador. Igreja Bom da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer.